Tá, a gente perdeu só um guerreiro anão, sem problema, a gente vai recuperar isso aí rapidinho Aí, segunda vez que ele já tinha corrido, então morreu Cuína dos humanos, mate os todos, que eles sejam recebidos de braços abertos pelos falsos deuses que tanto veneram Conquistou vitórias sobre os humanos várias vezes Gato preto Pode colocar reposição Aqui também E aqui também Agora a gente tem quase 50% de reposição em todo mundo Nossa, ainda tem um exército de 15 aqui em Miragliano Ah, tá, esse carinha aqui, eu não sei o que tem exército dele, mas se seguir o padrão, não tem nenhuma fantasia muito boa Eu já tirei dois regimentos enomados dele, mas como é facção de mod, normalmente o regimento enomado não tem cooldown Então eu já deve conseguir recrutar de novo no exato turno que eles morreram Normalmente tem lamianas aqui pra gente recrutar, mas vou ficar um turno aqui pra gente repor o exército Antes de me jogar ali Eu vou mandar ela junto com o Edward Para a gente conseguir atacar com os dois mais fácil O Alak volta pra cá O Alak volta pra mim Isso deve ser importante Ah, se for um tec eu não consigo recrutar outro Sim Pior que eu chamei por reanimação as unidades Faltava só um tec Manfred, você que é um cara rico aí, velho Olha, poder econômico deles, fortíssimo Pô, me dá uns berréis aí, obrigado Esse cara tá brabo de dinheiro Agora Pós tempos Ok Acho que o Mavrage nem precisa de mim por enquanto Eu posso focar em bater na Tileia Eu queria muito que o outro que desiste de me atacar Mas aparentemente ele tá de birrinha ainda Tá jogando com o Vlad? Não, eu tô jogando com o As unidades do Forte Sangrento, mano O Vlad, o nome da facção dele é Von Karst Tem o emblema da facção, ele é mais vermelho O meu tá mais pro laranja Inverno perfurante declarou guerra aí na Pequena Order Tide, que tá no momento Os orcs pegarem os anões ali, muito bom Pode deixar os orcs pegarem tudo aí, mano Não é meu problema por enquanto Caraca, atacar o Altdorf sem nem pensar duas vezes, velho Tá preuando É que costa os vampiros nem precisa de linha de frente, pra falar a verdade A linha de frente sua só fica parada Deixa a artilharia bombardear até acabar a munição, velho Só atacar a gente com dois exércitos Com três exércitos? Com quatro? Não, com três Ok, já que a gente tá defendendo Eu vou segurar todas as unidades Pra controlar aí contra a artilharia deles Que eles têm duas Vamos lá, bater no Num dos três de quatro exércitos que eles têm Ok, vamos tentar pegar mais eventos de magia aqui E esperar aí a reencar Caraca, tô com uma zaga nesse bagulho de magia, velho Pura Espera aqui vocês Aqui Vamos esperar os morteiros dele dar as caras Depois a gente vai atrás dele Eu tenho que esperar também eles irem pra cima da gente Então não vai adiantar nada Vou mandar um voador Sendo que tem três Tentas unidades lá Protegendo ele A gente tem mais um voador aqui, né Pronto Todo mundo ouvindo aí O morteiro deles até agora Tá lá atrás Vamos tentar passar aqui pela direita Porque eu acho que ele tá realmente isolado já Lá já Porque tem um monte de unidade aqui E aí O que é isso? Acho que a maior parte vai atacar pela esquerda aqui porque é onde tá concentrado ali os reforços né, esse exército aqui tá todo machucado Ih, faltou trazer o Vansfair aqui, vem cá meu querido Tá, aquele morteiro ali já era, eles tem mais dois esses exércitos aqui Fai. O que é isso? Prontinho eu tenho pego Empiro, meu irmão Apoie-me! Com haste! Com haste! Morte, mortal! Morte! Apoie-me! Apoie-me! Apareceu o caveiro ali já no morteiro? Apoie-me! Agora apareceu! E os dois exércitos que vieram ajudar estão em marcha, né? Sem ferrar, bicho! Esse cara aqui é o primeiro! Já caiu do cavalo aqui já! Vacilão! Apoie-me! 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 Por que eu selecionei sem querer, bicho? Ah, um espectro! Apoie-me! 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 Como é que ele assoprou sem pulmão eu não sei, mas tudo bem! É que vocês apanharam bastante para os pequenos solistas, hein? Tá problema, mano. Tá aí, tá vindo a Renk agora. Ai, não vou invocar zumbi... Tá, minha cavalaria... Vamos passar para cá... Vocês aqui também... Meus voadores... Vamos dar a volta aqui... Vamos lá para cima e dar o oi para eles... Vem pegando os pequenos aqui que vocês são de infantaria... Vocês vão arregaçar eles... Ah, eles são piratas sartosianos... Vem pegando os pequenos... Vem pegando os pequenos... Vem pegando os pequenos... Vem para cá vocês... Cachorrada vem aqui... O morteiro eu dei sinal de vida ainda... Vem para o outro! São os arqueiros e eles quase não conseguem dar dano na gente Vou pegar esse daqui atrás deles, vou pressionar aqui vocês, agora Dá pra jogar uma magia dentro, tá? Não deu Dá pra não conseguir, manda ai Vem pra cá vocês Cadê os generais dele? Tem um aqui Vem pra cá, vem ali Guarda a republicana que dá bastante dano Volta aqui os dois espectros, que já lutaram bastante RST, Supreme! Acho que vocês perderam, amiguinhos Vamos lhe ajudar a pegar aqueles milhões de arqueiros que tem aqui, que tá complicado Vem pra qualquer lugar Esse cara não pode trazer arqueiro, bicho O que é que é isso aqui? Dique bem Péssimo dia pra querer trabalhar as Dique doiro, meu querido Contra tudo isso Espero realmente que os dois que me ajudassem estavam em marcha, porque aí eu vou matar todo mundo, praticamente. Acabou! Quantos chileanos tinha aqui? 3.200? É uma boa batalha, eu adoro batalhas de gargalo, principalmente quando eu estou do lado de defesa. Vamos perseguir aqui, porque vai que o jogo fala assim, ah não, você não matou ninguém não, não vai sumir ninguém não, não quero que suma, pode acontecer. Quanto? 7.4 foi? Aqui tem dois, fechou. Vamos pegar a posição, é claro. Vamos ver, esse exército aqui saiu duas unidades vivas, que me atacou. Os outros dois estavam em marcha, sumiram, aê, beleza. Agora tem esse Hugo Marchese aqui, e aí Hugo Marchese? Inimigo interno, essa aqui já vi algumas vezes, pode colocar qualquer um, ou quase nos heróis mesmo. A graça do Warhammer é poder usar os heróis para dar porrada, não para ficar usando a açãozinha. Isso melhor ser importante. Tá, a gente poderia ali ajudar a pegar o T-Dorf, eu acho, vou sair ganhando com isso com certeza, né, tenho missão para isso, vamos lá. Tá na hora, deixa os outros exércitos brincando aqui. Vocês subir de level, pode colocar ataque, você vai para a defesa, Edward Curling, finaliza os caras aí. Bom agressor, um bom ataque que requer guerreiros experientes e superioridade numérica, conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Informante mortal, há mortais tolos, geralmente os tipos diletantes, ricos e da nobreza, que anseiam pela imortalidade, Michel Temer. E assim se tornam fiéis os peões dos vampiros para tentar receber a maldição. E será Michel Temer que está tentando fazer isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, dança macabra para pegar em todo mundo que estiver em volta. E aqui a gente vai agora atacar o exército deles que estava aqui em marcha, esse aqui. Mais uma batalha que eu vou ter que lutar porque a resolução automática nos odeia, então vamos lá. A gente tem magia pelo menos, a gente tem o pêndulo sombrio, vamos ver o que a gente faz aí. Carruagem, dá uma segurada aí, que eu sei que vocês são rápidos pra caramba. Seria muito legal se essa carruagem aqui negra tivesse uma animação que o caixão ali abrisse por completo e saísse alguma coisa, sei lá, batendo espiritualmente em alguém. Porque eu imagino que tem ali alguma coisa sinistra, né, pra estar levando assim. Pior que só tem antigrande ali na linha de frente deles. Pior que só tem antigrande ali na linha de frente deles. Que que é isso aqui tem que abrir o caminho pra mim? A gente vai abrir um caminho pra mim, Lamianas, vamos lá. Eventually! Santa. A vida tem que terminar! A gente podem começar aqui também dando um pêndulo. Mas vocês estão tão bonzinho parados, estão assim? O melhor que você sabe! E esse é o arqueiro. Aquece seus respiradores! Nós subimos, Nagash! Não subimos, Nagash! Não subimos, Nagash! Aquece os mortos-vivos em cima do morteiro deles! Vem, Kasta! O ataque dos vizinhos de vizinhos em cima dos arqueiros! Peraí, falhou. De novo. Agora sim, carruagem. Tenta passar e pegar os caras direto. Beleza. 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 Se você puder. Tenta passar aí, carruagem. Preciso pegar os cigardeiros ali, bicho. Tá, vamos invocar uns zumbis aqui então. Será que tá difícil passar aqui. E vai lá encher o saco deles. Tá quase, tá quase, tá quase. Só mais umas unidades. Tá quase... Tenta passar. Sai daqui, Bel Delfine. Cê tá apanhando. Cê tá atraindo muitos gamers pra frente de você. Então, cuidado. Agora. A marcha da Von Karstein. Nós somos imortais. Aca com os Zumbis. Aca com os Zumbis. Corre-lhes! Bela Delfine! Bela Delfine por que você não saiu? Bela Delfine não, Bela Delfine vai morrer. Bela Delfine! Toda nação gamer chora nesse momento. Bela Delfine está morta. Morreu de ataque cardíaco. Bela Delfine, eu não preciso sair do antes. Seu tempo chegou! Enda-los! Coelho da Frenzy! Noble da noite, seu tempo chegou! Corre! Nós somos a nova ordem! A vida termina! Eu estou em seu trono! O seu desejo? Essa é a minha morte! Sylvania regula a noite! Eu estou de banho de gamers agora! Esse cara está em marcha, não preciso perseguir! Ok, vamos pegar a reposição! Tá lá, o exército inteiro dele já era! Volta para cá! Não tenho como saquear ali! Agressor confiante, já li algumas vezes! Vamos recrutar outra vampira, né? Já que eu perdi a que eu tinha! Mestre das artes negras! Ahn... Mestre das artes negras! Mais uma vez o vampiro com a mesma esquiva que ele começa! É bizarro isso! Sim! Um pacto vai começar! Vocês viciaram no phasmofobia? É divertido, pô! Jogar com seus amigos! Os bães e os bães, se juntem! Aqui a gente pode, acho que... Trazer você junto! Edward Cullen, não precisa de você ali! Espera que não! E aqui tem um monte de totem! Com certeza tem ali um... Mais um... É... Mais uma lamiana para recrutar! Já estão montando exército de novo aí! Amigo! Vocês vão ficar assistindo essa guerra aí, bicho! Sério! Já apanharam já! Não faz eu ter que voltar aí não, mano! Sim! Morar em Steingart... Pode ser! Quantas pessoas já estão de aliança com o Império, velho? Sim! Cinco ainda? Inclusive os elfos ali de Nordland! Tá! Eu vou saber! Sinistro! Próximo turno nossa renda vai aumentar bastante! Porque vai aumentar 15% de todas as cidades que a gente tá ganhando a renda aqui! Essa... Renda gerada ali das... Cidades! Que aparece bem... No cantinho ali em cima pra vocês, ó! 320! A maior parte de todos os 320! Então vai aumentar 15% de... Muitos 300! Deve subir pelo menos uns 2500, vai! Vamos passar o turno então e... Atacar a Tileia no próximo! Aqui também é uma cidade interessante pra fazer esse negócio de... Tirar a movimentação do inimigo! Miragliano! A Myrmidis que eu vou pegar ali também, porque é uma província bem grande! Kurt Helberg chutando os vampiros pra lá! Boa, Manfred! Moleque louco! Oxi! O Henry Cameron tá em Albion, mano! What? Cara, eu vou fazer a aliança por enquanto também! É do meu interesse! Enquanto a Bretona estiver viva! Depois a gente quebra o Paco e sai na porrada! Se der tempo! Vai que o Manfred me paga 8000 pra quebrar o Paco de na agressão com ele, né? Nunca sabe! Conseguiu atacar as unidades do Edward Cullen! Tudo bem! Ele tá repondo o exército mesmo! Império declarou guerra na facção de Nurgle! É, aumentou bastante! Aumentou mais de mil! Sangue é poder! Com o crescimento da indústria da Desmorte, crescem também as habitações do Senhor do Escuro! É o sangue que movimenta essa economia nefasta! Céu limpo! Suas forças foram agraciadas com o tempo bom! A bondança de rações e ritmo acelerado de marcha! Por isso a liderança de todos os exércitos da facção aumentou! Muito bom! Vamos então atacar aqui! Eles não tem mais exército aqui! Só a cidade! Coloque-os para a cidade de Arden, e coloque-os para o Brasil! 25 mil! 25 mil! Eu nem preciso de tudo isso! Eu prefiro ficar com a cidade, mas... É tentador! Espera aí, deixa eu tirar mais um desse... Hmm... O que vocês vão fazer? A escritura vem! Isso deveria ser importante! Isso deveria ser importante! Muito... Quanto de guardas tem aqui? 14? Uh... Muito bom, Sr. Tuto! Vamos atacar aqui com o michael temer primeiro! Vou tirar essa cidade da mão aí da Chileia! Vamos atacar aqui mesmo! Se bem que leva o Spectre-Rey na frente, vocês aqui, deixar o Temer aqui, Beleza, o Spectre-Rey vem pra cá, Terror Spirit vem pegar os Pingardeiros, vocês vão cobrar o portão, vocês ficam aqui atrás, estágio level 5, a torre machuca um pouquinho só. Ainda bem que os Pingardeiros quiserem se mexer, aí eu não tomo tiro deles. Vai lá, Bonny Boys! Não tem nenhum morteiro na guardação deles? Top! Tá, vocês podem ir pra cá. A gente precisa subir logo aí pra parar essa bagaça. Isso parece feito de marfim. Ah, esqueleto muito limpo, né? Vem aqui minhas duas guarda-tomba de armas grandes. Tá, essa torta aqui, acho que não está atindo mais ninguém, então só tem um incomodando a gente. Ótimo. Vamos incomodar os amiguinhos lá embaixo. Quebrou já? Beleza Vamos adentrar aí o local Mais um B Desce lá Michel Temer Desce vocês aqui Deixa que os arqueirei O Terror Spirit mata todo mundo Mais um B É muito difícil acabar a magia desse Decrarca Com esse combo de Coração Selvagem Da Escola da Morte Ele ganha muita magia Cada magia que ele solta Eu nem coloquei outra Minha magia não desce Dezoito Aí sobe mais um pouquinho Já vamos entrar na magia Dezenove Vou pegar aquele escar lá atrás Então ela deixa meu espectro com x1 aqui Mais que ele é É o Temer, hein? Parável. Ninguém derrota o vampirão de Brasília. Retira! 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 Para ter uma outra bouncing, né? Centro nascer com permanent reset pra gente. Você continua beneficiando seu caixão? O cara tem 2 E.T, como assim? Viver! Viver! Eu vi em algum blog de meme que eu acompanho Uma página O cara tem a opção de virar um vampiro O cara tem a opção de virar um vampiro Ele escolhe ser youtuber, vai entender Prioridades Podia estar invadindo Miragliano, mas não Vou abrir um canal no youtube Deixa eu contar É cada um que a gente tem que ver nessas interwebs Imagina o cara falando assim Tá aqui a chave do castelo Degar Kenhoff pra você Não, vou virar youtuber Youtuber de sucesso ganha mais que vampiro Será? Será? Se for, então ele fez certo Cavaleiros lança não são antigrande, mas essas armadilhas são Vem pra cá vocês. Desistiram. Beleza, perdemos quase ninguém. Só de me livrar desse inimigo aqui eu já estou feliz. Vem, dê-me a flecha para a criação. Vem, dê-me a flecha para a criação. Seria muito bom ou eu coloco aqui o negócio dos espíritos para liberar as banshees para outro exército. Esse aqui é o que dá mais dinheiro. Esse aqui também dá bastante, Daniel. Hum... O que colocar? Bom, eu preciso liberar as banshees, então vou fazer esse aqui, vai. E aí a gente coloca junto... O das vampiras. Aqui está bastante dinheiro também. Bats e wolves, gather. Hum... Não vou colocar isso aqui agora não, vamos de vampirismo para aumentar ainda mais nossas magias. Os arcanistas praticantes da magia da morte são capazes de canalizar a força vital dos adversários em seus feitiços. E vocês aqui... Coloca a defesa corpo a corpo. Ataque corpo a corpo. Tá, Wallach. A gente não vai alcançar o império agora. A Rocha tem quantos aliados? Quatro. Eu quero mesmo só o Altdorf. Não tenho interesse em pegar vocês não. Adoraria conseguir pisar e saquear aí, mas eu não consigo, então... Próximo turno eu tenho que chegar em Altdorf em um passo. Estrego em Golki. Estrego em Golki. Estrego em Golki. A Vlad empalador está parada faz maior tempo aqui já. Não precisamos mais que você fique aí de babá em Zulfborn. Vou mandar você fazer alguma coisa de útil. Tipo, vir aqui e pegar as cidades aqui do Império. Quando a gente começar a atacar eles. Dá até para cobrar renda aqui agora. Vampira... Vampira Narigudo tem versões que sim. Mas não, eu não sou um vampiro, gente. Fica tranquilo. Sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Não sei. Tu vai pedir paz? Óbvio que vai. Ah, essa tem Sartosa também. Entre o mid e o late game, você costuma derrubar construções para construir outro lugar? Derrubar uma construção de crescimento e colocar uma militar, coisa do tipo? Olha, é muito depende, eu não costumo fazer isso não, cara, normalmente eu sempre deixo uma província de recrutamento e não muitas, sempre que eu montar um exército vai sair daqui, ou se eu estou em guerra com alguém que está do outro lado do mapa, eu vou falar agora vou fazer uma província de recrutamento aqui, porque senão eu vou ter que voltar lá atrás para recrutar, e aí o resto das outras eu foco tudo em renda, renda, ordem pública, crescimento, aí pegou o level 5 e level 4 nas cidades, eu tiro o descrescimento que não precisa mais, e aí foca só em renda, estrito, o regime não pode ser mantido, se é uma desfile fervorosa, já li várias vezes, não precisa ler de novo, ô triste, perdi uma vampira é um exército aqui do lado, guido beladona, conseguiu atacar sem monstros nesse turno, mas eu acho que eles não vão querer lutar em campo aberto, que seria burrice a grande leva, destruição, a forte e benedita, muito poderoso, nunca vai ter que lutar, e depois eu vou ter que ser altíssimo, mas agora eu vou ter que lutar aqui do lado do mapa aberto, que é uma melhor essa aqui para ganhar ordem pública, essa é a melhor essa aqui para ganhar ordem pública, e agora, exato, com o dinheiro que você ganha guerra, que é o dinheiro que você ganha guerra, Lickson de Altdorf Vamos pegar o cálice de sangue de volta Eu estou pronto! O rei dos gulhos! Beleza-os secos! Morra! Morra! Meu sangue não causou Daqui a pouco vai subir muita renda Por causa dessas construções maravilhosas que estão sendo feitas Essa rebelião aqui Está vindo só com um piqueiro Mas ainda assim é preocupante Provavelmente eles atacam no próximo turno Se eu tirar esse reparo aqui Eu vou só É noite O próximo que eu vou montar é o dos fantasmas Provavelmente Tem que acabar essa guerra cartiléica que vai parar um tempo Nem a do Vlad está pronta ainda também Foi o segundo cara que eu Recrutei Tanta guerra que tem que ficar na praia pra cá Que não dá para parar Não sei Eu vi a loura dos greenskins Parece que eles deveriam ter mecânica de lealdade Porque se eles passam 3 dias sem guerra eles começam a brigar entre si Não Não lealdade Mas você poderia colocar aquela Atrição de horda Caso eles fiquem muito tempo sem guerrear com alguém O que essa mecânica até que explicava essa bagaça que você está falando aí É aquela A antiga mecânica do WAG que tinha Que é quando a agressividade ficava extremamente baixa Os rapazes começavam a brigar entre si E a justificativa disso era justamente essa Mas depois da nova mecânica eles não fazem mais isso Mas depois da nova mecânica eles não fazem mais isso Ainda bem que o Maverde está forte Senão vai ter que estar lutando com todo mundo aí Em todas as fronteiras Ai meu Deus Ih olha lá um Carmine velho Achei que estava jogando Warhammer e estou jogando Gears of War Vou ter que matar um Carmine velho Que ponto chegamos nessa campanha Caramba bicho Caramba Caramba Que unidade que é aquela ali então Eu vou dar uma olhada ali velho Se você tem que ganhar aquela foto ali Tem foto não mas aquela ali eu nunca vi Resolução automática me abençoe por favor Obrigado Colar de Penas Eu já peguei um desse Pode melhorar A guarnição Põe o recurso para ganhar mais dinheiro Primeiramente aqui em baixo vamos cercar a Lucine Sei lá como vocês preferem chamar Aqui pode atacar já também Vamos atacar primeiro aqui a cidade com a Shaltyr Depois a gente faz os outros cercos Vai ter esse cerco aqui, o cerco de Lucine e o cerco de Outdorf Vamos lá Bom, as torres vão ficar aqui A gente sobe com a Shaltyr aqui e a minha outra Vampira tem montaria voador então tá de boa Vampire Vampire A vida vai nos juntar Aqui Deixa as torres chegarem lá e a gente manda mais gente porque a torre não vai tomar dano de espingardeiro Se bem que a gente tem zumbis infinitos Vampire Eu estou em sua casa Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Há paraüricis Conchar, Vem Vem Se mexeram, eu ia jogar magia ali Para de coçar a garganta, vamos lá 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 Vamos lá, vamos matar esse morteiro aqui chato nido para perder menos gente na batalha Mais zumbizinhos ali para acomodar os caras Vou subir mais as outras lâminas aqui Só me dar aqui, falta só um morteiro substituído Ataca, 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 ataca Você parou aí minha filha O que aconteceu? Você parou aí velho O cavalo.gc parou de funcionar? Que isso cara O cavalo morreu O cavalo morreu Ajuda o cavalo Nossa o cavalo parou de funcionar Como inévitável Ixi O que está acontecendo velho Acordou 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 É uma boa observação Mas ele não estava andando No caso Ele deveria Vamos jogar mais zumbis Vamos jogar mais zumbis nele Parece uma boa ideia Parece uma boa ideia Eu estou em seu lugar Rapidamente Por uma vez Eu sei que ainda não apareceu caveirinha neles Vampire For Isabella For Isabella Matilda Apenas Onde é magia? Onde é magia? Onde é magia? Eu tenho que se fazer Onde é marcado, eu não tenho nem Eu tenho que se fazer Onde é que a sua vírgula E a sua cela A minha pele Eu tenho que ir O que é isso, mano? Ah tá, a câmera que tá cortando, velho. Tem metade de um corpo lutando aqui, velho. Vocês viram? Tem um corpo pela metade lutando? Que porra é essa, mano? Que que era aquilo? Tá amaldiçoado? Aqui, aqui. Calma, 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 calma. Levanta aí, minha filha. Você caiu agora, eu vi. Aqui, achei, achei. Aqui, ó. Esse corpo aqui. Pela metade lutando. Tá vivo, mas tá morto. Não, é uma Lamiana. What? É uma Lamiana, você viu? Tá com 12 espadas. Na guerra! O que diabo, mano? Vampire! Nem braço ela tem e tá segurando duas espadas. E não sei, mas não tem mais uma espada. Apenas de novo. Isso foi terminado. Tanto que seu desejo era a morte para os heróis. Nós podem desistir logo, amiguinhos. Já acabou a batalha! Eu sou a morte! Me encontra, mas está lá. Você vai me der aqui... ...pronto, só precisava de um cutuco. O Lambihan não destrói o nó, pesado. Vem para mim! Tua! Minhas fangas estão muito feitas! Oh, sim! Vem para mim! Beleza! Vamos ocupar aqui. Audazes! Esse indivíduo não é covarde. Vou ver se fisicamente nos combates durante as batalhas. Ok. Renda roteirista é nosso. Vamos colocar... Nossa, daqui a pouco vou trocar todas as províncias para esse negócio de helicóptero tributário. Deixa só eu arrumar mais essa corrupção aqui nas regiões que a gente faz isso. Pode tirar tudo isso aqui, eu quero renda. Tem um marco aqui, inclusive. Que é o lugar mercantil... O lugar dos mercadores aqui de Myrmidens. É carinho, mas... A gente vai fazer ele. Quando a gente tirar tudo aquilo ali, deve dar para fazer. Quem deseja o rei do rei? A luz! A luz! A luz! Vou vir até aqui... Não vai ajudar muita coisa... Se bem que você pode ajudar no circo de Sartosa, Edward. Vamos lá, circo de Lucine agora. Do Kine, como vocês preferirem chamar. Por que não deixou ela salvar? Calma aí. Tem que deixar ela salvar. Se não dar bug, eu ia ter que voltar a batalha do outro circo ali. Vamos lá bater no Enzo. Até aqui tem Enzo, mano. Ahn... Vou atacar daqui mesmo. Sem problemas. Aqui... Aqui... Vocês... Espera aqui rapidamente. Cavalaria também. Não vai fazer nada agora. Terror Espírito espera aqui. Aqui... Começou... Terror Espírito já vem pra cá. Vamos obviamente usar a estratégia dos zumbis de... De alvo aqui. A mala espera eles conseguirem andar aqui senão... Não adianta nada. Não adianta nada. Espere-me. Com a haste. Eu sou o que... Pode ir pegando esses arqueiros ai. Aí, já era. Pegou o alcance. Mais zumbis. A mala espera. Não adianta nada. Não adianta nada. Não adianta nada. Não adianta nada. Sim. Com a haste. Mais um. Mais um. Tá, vem pegar esses pingardeiros aqui agora. E... Mais um zumbi pra ficar de alvo. O Tamer tá chamando todos os brasileiros aqui pra ajudar velho. Não renunciarei. Brasileiros, levantem-se, me ajudem. Levantem-se, brasileiros. De toda a nação. Brasileira, obviamente. É segunda-feira. Bora trabalhar. Tcha. Curso... Tá vendo um de vocês aqui. Preciso de alguém que dê bastante dano ali em frontaria ... Poder dos céus! Poder dos céus! Poder dos céus! Poder dos céus! Eu acho que a gente pode quebrar a parada Eles ficaram levemente perdidos com tanta coisa que a gente jogou no disco Vamos chegar muito perto não Pra não tomar a tira aí dos morteiros deles Até que a gente consiga destruir Pelo menos um Chegar mais perto aí pra dar um sopro Toma o sopro Olha lá, sopro ralis Não tem o vento O que? Eles estão bloqueando outro portão, nem adianta ter lá tentar quebrar Vou deixar meus zumbis bem expostos aqui pra eles atirarem no zumbi o morteiro O zumbi perde essa, padrão Estamos a zero dia sem o zumbi perder uma batalha Quanto que tem aqui? Pô velho, bate no portão, ai velho, vocês não estão batendo Vocês já estão brigando com as unidades e nem entraram? Não, não faça isso, não mire nos meus guarda-tumbas Levanta a voa, levanta a voa, dá só uma mordida aqui pelo meme Malditos antigrandes Sim, vocês vão ganhar Malditos igreja Malditos igreja Malditos igreja Malditos igreja Tá lá, meus zumbis estão de isca Ah, eles não estão batendo no portão velho, que agonia Mesma coisa maior se está preso lá dentro ainda Saco, sai dai Saco, sai dai Fica de coach ai, bom Horticoot Sai dai que chegou toda a ação brasileira para te impedir ai Eles ainda estão mirando zumbis, então está tudo certo Sai dai meu, já mandei sair, bate essa asa e voa mano Vai cara, sai dai meu, sai dai meu Bate asa, avôa, avôa Vai 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 avôa, avôa Avôa meu filho, tem asa para que? Agora já Morreu rodando ainda, que vergonha Que vergonha Vem cara zumbis Vem cara zumbis Vem cara zumbis Carabineiros A invoice Eu vejo Deixe o ar xingesto Faça o ar xingesto Seu guarda atum a punha para caramba Não, cê daí! Blood Magic! Pelo menos, vamos ter uma vez mais no final de luta. Opa! Vamos investir adiante de uma taria para os grandes. Explosivas o controle do local. Escolta os caras até a saída. Por favor. Um pouco de dinheiro. Um pouco mais. Isso ai! O que é que está brigando ainda? Já desistiu também. Ainda não desistiu de vez. Mas vai chegar lá. Eu invoco a guarda-tomba. Não vou parar. Chegou o bonde da guarda-tomba. Começa a correr, malandro. Agora acabou. Muito bom. A foto é certosa. Vamos pegar aqui a cidade. Vai ser uma grava de massas. Pergaminho da pedra. Muitos magos se lembram de um feitiço antigo capaz de mover montanhas. Aquele ataque em área é muito bom lá. A gente não tem acesso ao marco deles, infelizmente. A Lucina é uma frequência muito grande. Não compensa colocar aquela de tirar o movimento dos caras. Agora a gente coloca o sangue nobre de Nehekara. Os segredos sombrios dos feitiços necromânticos repousam nos pergaminhos amaldiçoados escondidos nos covis dos antigos senhores vampiros da família Necrarca. Ok. Ok. A Wallach Harkon. A gente alcança o Tchdorf agora? Alcançamos. Vou me ferrar atacando a cidade? Provavelmente sim. Voltou dessa galera aqui. Mas vamos fazer assim. O Manfred queria me convidar para entrar em guerra com eles. Não queria? Como evitar guerra com 300 pessoas? Deixa eu estar em guerra com essa galera mesmo então. Fortíssimo, louco. Eu vou exigir grana, hein? Eu vou exigir grana para entrar nessa guerra. 10 mil, velho. Nossa. Estamos em guerra, pera. Acabei de ser financiado ali, velho. Não dá para dizer não, velho. Não dá para dizer não depois dessa. Só montante no bagulho, vamos lá. Tá, vem vocês aqui. Vocês tem escudo. Vou mandar dois só na frente aqui. O resta guarda. Blood Knight. Acho melhor que a Black Friday. Não, não é nem que é melhor. Mas aqui eu esqueci que... Black Friday também funciona. Então pode ser que eu pegue na Black Friday. Ah, esquece de ativar duas torres. Não vai dar certo não. Pegar os Halfling Ranger e você pega os Pingardeiros. Não vai dar certo não. O que é que você não quer? Vá, vai! Cidadeiro! É uma espécie de cavalo-voador. Está tomando um combate-se. Que почему? Seguindo? Está só? É uma espécie de cavalo-voador. Seguindo. É uma espécie de cavaliagem. E a morte ascendente! Com haste! Desenvolvimento! Pega esse Capetão do Império aqui Vou dar um dano para frente para vocês Levanta a voa aí para a gente dar uma Mas bem que já que você levantou a voa Vou dar um sopro aqui Sim, eu posso ter entrado na frente do sopro sem querer Vou dar uma escada aí, gente Eu estou derrubado O Império tem que derrubar Você tem que matar esse herói aqui Só vocês aqui, levanta a voa Para dar uma investida nessa armadura por trás Pega ali os alarbadeiros Capetão do Império está quase morto Vai subindo aqui também vocês Quanto mais a gente encher essa toa parateando a gente mais rápido Ai, mecanismo morto Você tem que ir perto para dar cura Esqueci esse detalhe Opa, quem já veio aqui, o dragão do Império Só me dá aqui, meu Meu pego está lá embaixo fazendo o que? Vem esse cara aqui Vem, vem, vem Ainda está contra eles Ah, arregou Ah, arregou Ah, arregou Ah, arregou Ah, arregou Ah, arregou Opa, agora ele veio Opa, agora ele veio Opa, agora ele veio Tá, levanta a voa vocês aqui Pegas, deixa vocês no grupo 2 Vai, que eu para de chamar o general Não é o que vai ficar em mim! Não, não! 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 O nome dessa unidade são os Cavaleiros Infernais. Hell Knights. Oh! 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 Eu achei que morteuria vindo a novo mano! Beleza zoom, e você mano? Oh! A batalha toda foi decidido na Muralha aqui, porque não veio mais ninguém. Sai daí pra dar investido nos montantes Na verdade aqui tá mais suave Tá quebrando a quarentena? Nem fico a consciência pesada quanto a isso Porque tem tanta gente quebrando já Segunda onda já tá pra chegar aí também Então, tudo certo Como assim a torre voltou a ser deles, tem muita gente minha do meu exército Ah, tá tudo lotado, a galera tá nem aí mais não Qual o monge desses pegas morto-vivo, eu acho que é o próprio Lost Factions Se eu não to enganado Que adicione essa facção que eu to jogando Ah, então vai ter que voltar pro nosso controle logo, velho Não dá pra ficar com essa bagaça atira na gente não, velho Deixa eu trazer mais dois cavaleiros desses aqui Vamos esconder todo mundo aqui desse lado também Tá aí, a torre voltou a ser nossa, beleza Essa ideia rapidão pra jogar uma cura em vocês Tá aí, rapidão pra jogar uma cura em vocês A torre virou deles de novo, cara Mas tem três grupos meus aqui, velho Como isso? Tá, vai batendo aquele tanque do Império ali que ele tá mirando muito nos meus pegas Tá, aqui foi quase todo mundo, só tem esse grupo aqui Só me dá aqui, tanque Ah, tem outra gargão do Império também lá pra terminar de matar Acho que se eu matar ele aí eles desistam Não quero ter que brigar com o semi-griff que são antigrens Não quero ter que brigar com o semi-griff que são antigrens Vai ser bem chato Só pôr na cara dele Toma de volta aí, ó, seu vapor Toma de volta aí, ó, seu vapor Ele vai explodir POU Ah, isso só dá pra ver a explosão quando tem uma unidade que voa em volta E aí hemidia Toma de volta Tá, vamo lá pegar agora o... O cidadão ali deles O piso do portão aqui pra gente entrar A gente tem Cavaleiro Antigrande também, né? Então não tanto faz esse... Ah, vamo ali naquela ponta ali, ó Já tá vindo ali os Cavaleiros A gente levantaria Ah, eu não amo Daí entra o golpe de todo mundo Dá uma licença infantaria, deixa os caras brigarem de igual para igual agora O dragão do império está morto Um sopro aqui nos cavaleiros da Higgs guarda deles Eu não vou carar com você Eu sou o cavaleiro do sangue, seu jovem Eu sou o cavaleiro do sangue, meu pai E aí eu sou o cavaleiro dos caras brigarem Eu sou o cavaleiro do sangue Eu sou o cavaleiro do sangue Eu sou o cavaleiro do sangue A CIDADE NO BRASIL Ok, vamos ocupar, já estou com 14 mil ali mesmo, é bom que mantém a cidade de level alto. O cristal do outro capaceiro, um cristal da mais pura noite, mas além dessa prisão da parte de essência do próprio capaceiro, qualquer coisa próxima pode se desfazer diante de sua hora perturbadora. Isso deveria ser importante. Talismã? Não. Item encantado? É. E agora qual é a próxima missão? Não tem por enquanto. Será que eu liberei outro item sem querer e nem percebi? Tem algum outro item roxo aqui? Pior que não tem não. Hum... Hum... Interessante. Então os negócios de recrutamento aqui que dá a guarnição de guarda-tumba é útil. Põe esse daqui também... Esse daqui. Para aumentar a corrupção nas províncias adjacentes aqui, já que a gente vai ter que se movimentar bastante agora. Hum... Aqui já é... Não, Issemburgo. Aqui. 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 Que vude de vocês? Aqui. 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 O que você quer? O que você quer? O que você quer? Os imperiais. Com certeza tem totem por aqui porque ta cheio de batalha acontecendo. Pega uma dessa guarda da tumba. Tem da outra? Tira um desse aqui então. É esse aqui. Você precisa também de mobilidade no seu exército, obviamente, cavalaria e antifantaria seria maravilhoso de ter Mas não tem esse totem aqui, porque eu acho que o Manfred já está pegando tudo Está recrutando quase tudo Mais uma emboscada aí, próximo termine de atacar Kruggenheim Karkhirn Como é que está a situação de ordem pública, só para ver onde eu devo construir alguma coisa Aqui está ruim, Karazakharaki dá para melhorar, faz kit corrupção E praticamente acabou o dinheiro Beleza, já fiz aí os 3 cercos que eu queria Só passar o turno agora e no próximo a gente termina de matar a Tileia E o Império vai vir para cima da gente cheio de vontade agora, vocês vão ver Mas, pelo visto, a maior parte do exército deles está aí na parte de cima E ele perdeu bastante, porque tem quase nada aqui de força Então, maravilha Pior que nem foi a gente que passou o carrinho de Imperium, foi o Manfred Sozinho, que orgulho Olha lá o exército do Manfred, cara Mano, olha aquele exército, velho Tem 5 lamianas, 4 cavaleiros de sangue Meu amigo Meu amigo Manfred Eu estou com medo de brigar com ele no futuro Boa escada do Vlad, falhou Esse exército aí, não sei para onde que vai Vai ficar aí tomando atenção de besta Carmyla também está fugindo Ah, nem vi que o Net era esse aqui É, é... É... Teu das Neves Ok, ok, ok